Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com ela também? Sim Tá gostando do show? Muito Você já tinha vindo num show de hipnose? Nunca Bonitinho, né? Tudo bem? Seu nome? Lara Lara, que linda, Lara Você veio com quem aqui, Lara? Tá ali? Quem levanta a mão? Ah, tá ali Ah, tá legal, Lara Bem-vinda, tá? E o seu nome? Carol Carol também? Você veio com quem, Carol? Com eu também Ah, também? As duas vieram juntas, não sabia Tudo bem? Quantos dedos você tem da mão, Lara? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Ih São irmãs, André? Vocês são irmãs? Não Não? São amigas? Sim Tá Quantos dedos você tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze Onze? Tá certo isso? Não Não tá, né? Porque ela sabe Então, quantos dedos? Conta você Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove Dez, onze Ué? Igual a você? Chama Não sei Chama Chama lá Chama lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos chamar aqui, André Vem cá vocês duas um minutinho Vem aqui Vai lá, levanta um pouquinho Vem lá Vem aqui no meio, isso Vocês duas são super privilegiadas, sabiam? Sensacional Porque a partir desse momento Vocês estão participando do show do milhão Uh! Aê! Bom, mas Edu, pra ela sai de pergunta fácil, hein? É, a pergunta tem que ser fácil Pergunta agora valendo um milhão Branca de neve tinha quantos anões? Seis Seis Morreu um, né? Faz tempo, a fábula História é muito antiga, né? Vamos lá, André Vamos lá, então Vou fazer uma conta fácil, vai Cinco Mais dois Seis Quantos dias tem uma semana? Vai Oito Oito Oito, é Perfeito Pode sentar Uma sala de palmas pra elas Vamos lá Tudo bem? Morreu o anão Seu nome? Priscila Priscila, legal Quantos dias tem a semana? Seis É oito ou seis? Eu acho que é oito Quais são os dias da semana? Conta Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Quantos são? Seis Seis Tá certo? Não Não Quais são os dias da semana? Fala Segunda, terça, quarta e quinta E depois? Depois da quinta é o quê? Sábado Segunda, terça, quarta e quinta E depois? Segunda, terça, quarta e quinta São quatro Quatro? Deixa eu perguntar o seu nome, qual que é? Carolina Carolina Carolina, você veio com quem, Carol? Deixa eu ver Ali, tá ali, tá bom São quatro Seis e oito Ninguém tá entrando É, semana tá meio estranha, né? E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma E aí, tchau E aí, tchau